Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Prazer, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Eu acho que vocês estão estranhando eu estar com um olho feito e outro não, mas hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa maquiagem aqui, né, uma maquiagem neon colorida, de arco-íris, como você quiser chamar. Eu espero que vocês gostem. Já deixe seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante pra nossa família crescer. Vamos lá, gente, pro que interessa. A minha pele já tá pronta, já adiantei um olho também pro vídeo não ficar muito longo. Primeiro eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, que é uma paletinha de corretivo e com o dedo mesmo eu vou colocar esse corretivo aqui. Eu já tô de base, tá bom? Eu acho que muita gente pergunta... Tá caindo as coisas. Muita gente pergunta por que é importante passar o corretivo. Caso você tenha um primer, um fixador de sombras, você pode utilizar, tá? Eu vou utilizar o corretivo porque faz as cores ficarem mais vibrantes. A paletinha neon que eu tô usando, essa daqui, da Ruby Rose, vem em 12 sombras e eu vou começar utilizando esse amarelo neon aqui, né? Amarelo bem vivo, né? A gente vai precisar de vários pincéis. Na verdade, são um, dois, três, quatro, cinco cores... Cinco pincéis pra gente não ficar sujando nem lavando toda hora o pincel. Então, vou pegar o tom amarelo. Cadê minha espécie? Tá aqui, por favor. Vou dar um zoom aqui, vamos lá. E vou adicionar. Viu? Eu não coloquei pó, tá, gente? Tá só o corretivo pra cor ficar bem forte. Então, eu vou adicionando o amarelo aqui. Eu dou batidinhas pra não... e depois eu vou esfumando. Agora, eu vou pegar a cor laranja. Com outro pincel, pego bastante, venho, ó, dando batidas, não esfumo ainda, pra cor ficar mais, é, intensa. E agora, eu vou pegar o rosa, né? O rosa mais forte. Eu pego com o pincel um pouquinho maior, porque como é o final, a gente pode esfumar mais dele e trazer até aqui fora. Com um pincelzinho sem nada, assim, ó, só vou dar uma varridinha aqui. Agora, eu vou pegar um tom de iluminador, que eu esqueci, que desse lado eu fiz antes. E vou pôr aqui em si, ó, reenche a sobrancelha. Tá? Vamos lá. Na parte de baixo, eu vou começar com o azul. Então, eu pego um pincelzinho assim também. E vou... adicionar o azul. O roxo, né? Aqui no final. Agora, eu vou voltar com aqueles pincelzinhos, mesmo, e vou meio que sumando aqui pra perder, é... Pra não ficar uma linha, né? Pra ele meio que se perder. Agora, eu vou colocar um pouquinho de lápis preto. Esse que eu tô usando é o da Ruby Rose, só um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de rímel nos cílios inferiores. Tentar não sujar a... As cores, né? Vou colocar um pouquinho nos cílios aqui de cima, porque a gente vai colar cílios postiços. A cola que eu uso, essa da Macrylan, já tá acabando. Tentar até que... Comprar outra. Cílios postiços, gente, é uma parte muito chata pra mim, tá? Eu não gosto. Então, às vezes, vocês vêem no vídeo pulando essa parte, adiantando. Que é porque eu não gosto mesmo. Às vezes, eu coloco, ó, com muita facilidade e, às vezes... Agora, eu vou utilizar esse Mega Metal aqui, que é um glitter. Esse é na cor D. É um glitter que você pode usar pra rosto, pra corpo. Ele é da Louis Sance. E eu vou... Aplicar ele assim, ó. Ele é bem... É um gelzinho e eu vou aplicar bem aqui, ó. Dando batidas. Batom tem que ser um batom, né? Naquele meu favorito da Natura, que é um batom nude. Tindo... O próprio arco-íris, né? Porque esse cabelo aqui, tô fazendo assim pra secar bem. É... Esse negocinho aqui. E a cola. E esse foi o resultado final da maquiagem, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de sair daqui sem deixar o like e sem se inscrever. Assina o tininho... O tininho. Assina o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Mega beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.